Hoje nós vamos estar falando um pouquinho para vocês sobre esse conector aqui, chamado de CDP, ou seja, conector de derivação perfurante. Esse mesmo conector é muito bom, muito usado para a gente fazer derivação de cabos de alumínio com cabos de cobre. Percebe que ele vem aqui com dois bornes de ligação, sendo esse primeiro borne o borne principal, já o segundo borne é o borne de derivação, ou seja, o borne que é usado para a gente fazer a derivação do cabo de alumínio com o cabo de cobre. Esse modelo de conector que a gente está mostrando aí para vocês, no borne principal nós podemos ligar cabos que vai de 10 a 70 milímetros. Já no borne de derivação com diâmetro menor, sendo esse borne aqui, nós podemos ligar cabos que vai de 1,5 milímetros a 10 milímetros. Então percebe que usando esse conector CDP, conector de derivação perfurante, nós temos aí várias opções, ou seja, podemos usar várias bitolas de fios, tanto no borne principal como no borne de derivação. Agora, na parte interna desses dois bornes de ligação, tem duas lâminas perfurantes e facilita muito na hora da gente fazer a conexão dos cabos, ou seja, a derivação, pois não precisa decapar nenhum desses cabos. Então basta a gente inserir os dois cabos com isolação nesses dois bornes de ligação aqui, do mesmo conector, e com uma chave 13, apertar essa porca de metal que a gente está mostrando aí para vocês. Apertando essa porca com uma chave 13 de boca ou sextavada, as duas lâminas perfurantes vão furar a isolação dos cabos, fazendo assim o contato entre o cabo conectado no borne principal com o cabo conectado no borne de derivação. Com isso, como eu disse para vocês, não precisa tirar a isolação, ou seja, decapar nenhum dos cabos para fazer aí essa conexão, essa derivação. Agora, para a gente saber quando os cabos entram em contato um com o outro, ou seja, quando é o final do aperto, basta a gente ir apertando com a chave 13, essa primeira porca aqui na parte superior do conector. Quando essa porca espanar, estourar, é sinal que já deu o contato entre o cabo que está conectado aí no borne principal com o cabo conectado no borne de derivação através das lâminas perfurantes. Então, estourando, espanando essa primeira porca não tem necessidade, não precisa continuar com o aperto. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês. Lembrando que nós temos mais vídeos no canal, onde nós mostramos como derivar cabo de alumínio com cabo de cobre, usando esse conector de derivação perfurante. Curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.